Olá, bem-vindo a mais um programa Impacto Vida. O Bambambam, o rei da cocada. Quem aqui não conhece alguém que se acha o cara? Rangel Araújo, ele não achava, ele tinha certeza. E é essa história que nós vamos ver nesse programa de hoje. Vencer o meu ego foi difícil. Eu praticamente me idolatrava, porque eu cresci ouvindo das pessoas que eu era um cara. A idolatria era comigo mesmo. Na infância, ele sofreu muito, quando acompanhou o divórcio dos pais. Às vezes a situação de meu pai com minha mãe, é aquela situação que a separação é difícil. No início, às vezes a separação, parece que os dois não querem, mas não conseguem fazer com que a coisa se reverta. Já na suventude, foi o problema da dependência química do seu irmão mais novo. Eu tô cansado, cara, tô cansado disso. Toda vez é isso, nós vamos dar um jeito nisso, tá? Não tem pra falar, não, eu vou resolver esse problema. Mas o pior estava por vir. Rangel iria atravessar um divórcio. Será que o rapaz tinha todas as respostas para esse problema? Será que ele era mesmo tudo aquilo que ele julgava ser? Bem, é a história dele que nós vamos ver aqui agora. O sol nem despontou no céu. Mas na padaria de seu Daniel Araújo, às 4 horas da manhã, já é dia perfeito. Padeiro, farinha, massa, forno, tudo tem que funcionar como uma engrenagem perfeita para que a freguesia tenha o pãozinho quente no café da manhã. E se algo sai do lugar, não passa despercebido para o seu Daniel. Esse aí é Rangel, o filho mais velho de seu Daniel. E é dele que vamos falar hoje. Dormir na hora de pedir, menino! Calma, 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 amor. Calma? Calma, dá um desconto para o menino, ele acabou de se mudar para cá. Não está acostumado a cortar cedo, trabalhando em padaria. Dá um desconto para ele. Olha, calma, ele acabou de se mudar para cá. Não te engano, eu não sei, menino. Calma. Aqui, vai lá arrumar o carro lá para levar os produtos. Eu vou poder dirigir? Vai, dá para dirigir, vai. Só que tem uma coisa. Você vai dirigir aqui só no barco, tá? Só no barco. Falou? Falou. Eu também, com responsabilidade. Não briga comigo, não. Tudo ainda é muito novo para o rapaz. Seus pais se separaram há pouco tempo. E ele ainda não se acostumou a ver seu pai com a nova esposa. Bom, a minha infância eu posso dividir em duas fases. A primeira fase até os sete anos. Eu vivi uma situação complicada com o relacionamento do meu pai com a minha mãe, o casamento. Então, foram brigas, muita discussão. Ou seja, o relacionamento entre os dois não era um relacionamento que estava saudável. Então, eu como filho, como filho mais velho, eu presenciei muita coisa, percebi muita coisa que aconteceu e tomei ciência do quão ruim isso é para uma criança presenciar realmente esse problema de briga entre os pais. Sempre os filhos, se estiverem naquele ambiente, naquela casa, eles vão perceber. Porque a percepção passa além, às vezes, da voz ou da fala. O comportamento, o clima que fica, a criança sente. É assim que eu senti. Às vezes, a situação de meu pai com a minha mãe, é aquela situação que a separação é difícil. Eu não sei explicar muito bem como é que isso acontece, mas eu vejo que no início, às vezes, a separação parece que os dois não querem, mas não conseguem fazer com que a coisa se reverta. Mas eu não sei, não tenho explicação, mas eu sei que eu morei três anos com a minha mãe, aproximadamente, depois eu fui morar com o meu pai. Então, eu vi que, eu entendi que apesar de, enquanto filho, eu ter sofrido e queria que meu pai estivesse com a minha mãe, mas eu vi que para a minha mãe, ela começou a ter um pouco mais de paz e o meu pai também viveu um pouco mais em paz. Na época, o que eu pensei, o que eu percebi, enquanto com dez anos, foi isso. Se tinha uma coisa que deixava Rangel feliz, era poder sair de carro pela cidade. O pai dizia que era para andar só dentro do bairro, mas ele... Mentira para poder dirigir, que estava errado, não poderia, mas mentia. Mentira para poder querer ir em um lugar mais longe, que eu não tinha carteira, meu pai não deixava, era mais para trabalhar, ou então para poder ir por perto. Mas eu já menti para o meu pai, peguei e fui para longe, por quê? Porque aqui estava me dando prazer. As más práticas não se resumiam às muitas mentiras. A cada dia, Rangel aprendia nas ruas o que não devia. Só ontem... Foram três, tá? Para aí, ó, tá vendo? Para, Rangel. Beleza, pegou, você pegou, mas você finalizou? Eu cresci nessa fase da minha vida aprendendo a ver a mulher como um objeto a ser alcançado. Porque, infelizmente, nas rodas de amigos, era comum até uma certa disputa para ver quem ficou com uma mais, quem que beijou mais, né? E isso era uma coisa que era normal. E eu vim aprender enquanto estava com eles a valorizar isso. Isso é que era para se manter ali no grupo, para se manter incluído. Isso era importante para... A sociedade me ensinou isso. E foi assim que o caráter de Rangel foi sendo formado. Tudo era válido para ser aceito pelos amigos. Ainda na adolescência, Rangel já foi iniciado no vício do álcool. E depois veio a pornografia. No início eram apenas as revistas, mas depois, com o tempo, começou o envolvimento na internet. E ali, através desse trabalho na internet, foi consolidado o seu vício. Onde Rangel passava largas horas diante do computador, ali preso nessa obsessão. Daí eu aprendi também a gostar de... Na internet, na época da internet já, como a pornografia está aí, né? Disponível para todo jovem, todo adolescente. E isso durou até muito tempo na minha vida. Não foi só na adolescência, não. Até muito pouco tempo aí. Antes de eu conhecer Jesus, eu achava normal um homem sentar na frente do computador e ver um material pornográfico. A sociedade não me recriminava por isso, não. Muito antes, pelo contrário. Aquela prática não passava. Mas o tempo sim. Rangel se transformou então no jovem que aquela sociedade pregava, dissimulado e cheio de mentiras por debaixo do tapete. Amor, já estou pronta, vamos? Oi? O que está vendo aí? Nada. Aliás, meu e-mail. O que mais que eu posso fazer aqui? Sim. Meu e-mail. Vamos. E aí, isso aqui é o que mais que eu vou fazer aqui. Acontecia, porém, depois que eu chegava em casa, que fosse depois de ter ficado com uma pessoa ou de até mesmo um namoro curto, vinha um vazio, eu não sabia explicar porquê. Alguma coisa me incomodava, que aquilo não estava certo. É, mas já estava na hora de Rangel deixar as baladas, os casos e agora começar a investir num relacionamento sério. E foi o seu irmão mais novo, seu irmão que apresentou Jaqueline a Rangel, aquela que seria sua futura esposa. E o primeiro encontro do casal se deu numa pracinha, numa cidade do interior de Minas, em Vespasiano, onde ali começou um namoro que durou ali seus dois anos. Mas foi um lindo namoro e acabou se concretizando naquilo que era o grande sonho deles, no casamento. O casal já não podia se conter de tanta felicidade. E nada melhor para coroar esse momento que não a chegada da pequena Lorena. Bem, Rangel ia muito bem no seu relacionamento, na sua vida profissional, mas alguma coisa ainda afligia seu coração. Eu tenho um irmão que teve muito problema durante a vida dele com droga. Rangel era um homem bem conceituado por todos. Quando se tinha um problema a resolver, ele era o primeiro a ser chamado. O que está acontecendo? O Alisson está lá no quarto, na D, batendo lá. Não sei o que está acontecendo não, cara. Eu não sei mais o que eu faço mais não, cara. Estou ficando doidinho já, cara. Vai, escuta aqui, relaxa. Já preparei uma clínica, já fiz um contato. Uma clínica muito boa. Eu vou levar ele, eu vou lá conversar com ele. Vou tirar ele de lá. Vamos ver se ele consegue primeiro te ouvir. Não está dando mais não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos conversar com ele. Ars, olha essa ideia, cara. Que quebradeira que é essa aqui? Explica que zona que aquela na cozinha. Que zona que é essa, cara? Pelo amor de Deus. Sai, sai. Não, escuta aqui. Toda vez você fica com essa palhaçada. Eu estou cansado, cara. Estou cansado disso. Toda vez é isso. Nós vamos dar um jeito nisso, tá? Pode ter certeza. Hoje nós vamos resolver esse probleminha seu. Cadê o micro-ondas que estava na cozinha? Tamo aí. Onde que ele foi parar? Cadê? Sabe não? Nós vamos dar um jeito nesse micro-ondas. Rapidinho, pô. Rapidinho nós vamos achar. O que que é? Não, não tem pra falar. Não, eu vou resolver esse problema. Ei, ei. A Alisson era agora convencida a procurar tratamento numa casa de recuperação evangélica. Mas os problemas estavam só começando. Irmão, eu preciso sair daqui. Não, senhor. Não, não, não. Aqui só fala de bíblia. 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 Eu não estou aguentando mais. Irmão, por favor, me leva pra casa. Sossega, sente e sossega. Escuta uma coisa aqui. O que que você vai imaginar que o nosso pai vai falar? Olha os problemas que você já causou, cara. Raciocina, raciocina. Não inventa moda. Aqui é o lugar pra você se recuperar. Põe isso na sua cabeça. O meu contato, meu primeiro contato com o Evangelho, ele veio através do meu irmão. Só que esse processo que ele passou de libertação foi um processo longo. E bota longo nisso. Foram mais de 10 anos de luta contra as drogas. Nesse tempo, a lição passou pela casa de recuperação por duas vezes. Mas as recaídas insistiam em acontecer. Para a refrigério de Rangel, tudo continuava em perfeita harmonia dentro da sua casa. E para coroar momentos tão especiais, nada melhor que mais um presente de Deus para a vida deles. A pequena Letícia. Os anos foram se passando, as meninas foram crescendo. E na adolescência, receberam uma grande notícia. Vinda do seu irmão Alisson. O irmão de Rangel. Que ele definitivamente estava completamente livre das drogas. Eu preciso te falar algo que está engasgado aqui. Que você precisa de Jesus, irmão. Alisson, sempre torci por você. Desde o comecinho. Desde quando você estava naquela rabeta lá. Você estava passando aquele apeto. Papai triste pra caramba. Você lembra disso, né? Então, olha, eu fico muito feliz. Realmente, não tenho palavras. Mas quem precisa de igreja, quem precisa de Deus agora é você, cara. Esse acompanhamento para você é muito mais importante que para mim. Eu estou tranquilo. Você, agora, está saindo da língua. Você está bem. Você precisa desse acompanhamento. Isso é importante para você. Para você. Para mim, não. E eu escutava ele pregando. Ele pegava a Bíblia, lia. E eu comecei a prestar atenção naquilo. Porém, sem aquela disposição de entrega total. Eu ouvia, achava que aquilo ali para a vida do meu irmão estava sendo muito bom. Mas como a minha vida estava tranquila, eu não precisava daquilo. Que eu acredito que foi um erro grande que eu tive. Um erro grande que teve consequências maiores ainda. De uma hora para a outra, o relacionamento de Rangel e Jaqueline se dissolveu. E o casamento tranquilo. Durante aproximadamente 20 anos. Após esses 20 anos, meu casamento entrou em crise. Nós tivemos problemas. E aí eu faço um paralelo com a minha infância. Eu creio que o impacto para mim foi muito grande. Porque como eu vi o que aconteceu com meu pai e com minha mãe. E tudo que eu queria enquanto filho não aconteceu, eu queria garantir aquilo de qualquer forma no meu casamento. Mas como eu não tinha ainda a estrutura necessária para poder manter isso, aconteceu que o meu casamento, ele acabou.